Então pessoal, olá pra vocês. Eu vou fazer esse vídeo hoje aqui pensando em verificar uma cobertura que o plano odontológico tem, tá? Ou seja, que a lei determina que o plano de saúde e o plano odontológico tem uma cobertura padrão, né? Então dentro desse padrão odontológico, a ANS determina que os planos de cobertura para pino, coroa e bloco. Então eu liguei pro saque do ApVida pra verificar como é que eu poderia fazer pra incluir um pino, uma coroa e um bloco. E aí eu fui informado que eu deveria primeiro procurar um atendimento com um médico de prótese. Então hoje eu vim aqui, tá? Eu não vou falar o nome da clínica, nada, mas assim, eu vou gravar o áudio e vamos ver o que a médica vai passar pra mim. Vamos acompanhar. Aqui eu não vou vendo o meu dente, eu não sei qual o número dele, mas é o último que é atrás da parte de baixo, tá? Esse dente, foi tudo que ele quebra. Quebra, 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 quebra. Aí o que foi acontecendo? O médico pediu pra gente fazer um canado. Aí eu fiz um canado, entendeu? Só que o dente, ele fechou, né? Aí eu fiquei usando. Aí o meu plano, ele não tava na carência pra eu poder consultar a sua especialidade. Por quê? Porque eu fui ligar lá com o ApVida pra saber como é que faz pra colocar o pino, a coroa e o bloco. Isso por recomendações quando eu tive o primeiro atendimento, quando lá até eu chegar ao canal, entendeu? O cara dando essa ideia, o outro médico lá. Aí, como eu não tinha carência, eu passei em quase quatro meses pra mim. Aí, só que eu fome, só que eu fome. Aí eu vim, eu vim, eu chamou o tcheco aqui, porque eu fui indicado pelo operador, pra mim, me resolveu essa parte de pino, por um... Você entendeu? Você entendeu? Eu tenho que fazer aqui. Esse? Eu não tô fechando. Não, não tô fechando. Você pode dar um papel, por favor. Não vai estar com minha câmera. Eu vou te mandar um papel. Eu digo, esse daqui. Esse daqui que você quer fazer. Esse. Esse daqui que eu tô fechando, né? Esse daqui não, não. Eu vou até mexer, não. Aí eu só posso vir aqui, se ele tá quebrado. É, porque eu vou mexer no dente que não tá quebrado. Mas aí, se eu analisa por dentro do dente, porque eu fiz o canal. E eu tive essa recomendação. Você fala especialista, tá? Tá. Especialista sou eu. Eu vim, faz lá a recomendação. Isso aí. Por isso que alguém... É, claro. Por isso que eu vou me orientar. Se eu não estou me chamando de chão, eu vou te chamar o chão. É, mas aí eu pude fazer. Não. Eu não construí porque eu fui agora pra fazer a obturação. Eu não vou ficar com ele. Não, pera aí. Eu fiz a obturação porque ia demorar muito pra me fazer vir até essa data de hoje, entendeu? Eu não vou ver que eu ia com ele lá, velho. Aí como é que eu ia ficar com ele lá, velho? Vai passar por um instalação pra voo. Eu não sei, pô. Vai ter o cara de ficar a obturação. Agora, recente, entendeu? Mas, em seguida, o que quer dizer, o meu histórico, o que eu já estou passando, toda a vida ele quebra. E você acha que vai capturar novamente? Com certeza. Mas só tu me dá um apoio mais sólido. Por exemplo, eu evito comer um torcinho, um pedaço de louço. Nem com a coroa e nem com a instalação. Eu não sei, cara. Eu estou falando pra ti que eu evito comer isso porque quebra. Mas eu já tive situações que eu comendo uma coisa só, bem molinha. Eu partia e ela, bum. Entendeu? Então, por isso que eu vim aqui pra poder consultar. Se eu vou precisar de uma coisa com mais estabilidade, pra ver se realmente o plano vai me dar assistência nesse serviço. Porque eu acho que no meu atendimento, eu acho que eu vou precisar disso. Por quê? Porque há sempre esse procedimento. Possibilidade para tudo. Aí, outra coisa que o senhor vai constatar, é só quando o senhor abrir aqui meu histórico, que o senhor vê no sistema. Mas a gente não fez uma lista do seu histórico. Então, eu vou te falar, o último médico que eu fui, ele acessou todo o meu histórico. Não, a gente não tem. A gente só tem um histórico de um sistema. Ele, o médico viu tudo que eu fiz. Eu fui, mano, o médico, o povo que caiu pela curação. Como é o meu? Ele disse assim, ó. Deixa eu só ver quando foi a última vez que eu fui aqui. Não, eu espero que eu possa mais tempo. Aí, ele botou e disse assim, até o nome da mestre, mano, que me atendeu. É, mas a gente só tem datas que o senhor foi e o nome do profissional. Mas não tem o que o profissional fez. Tranquilo, qual é? Calma, mas ele viu, né? O senhor, como ele viu que é licença, mano, que dá muito pra se desculpar muito bem, né? Isso é isso. Agora, eu, como especialista em prótese, eu só posso fazer um procedimento se tiver justificativa. Qual é a justificativa para o apivinho? A justificativa, eles estão indo de fotografia. No momento que eu atendo o paciente, eu vou dizer, vou fazer uma corona incidente. Se eu fizer uma fotografia do seu lente nesse momento, eles não vão me autorizar. Porque o seu lente não está faturado. O seu lente está com uma restauração nesse momento satisfatória. Essa é o que eu estou tentando de passar. Na mediografia que a gente fizesse hoje, por exemplo, não ia aparecer nenhum problema. Aí... Por quê? Porque o seu lente está totalmente fechado. E o histórico não serve como comprovação? Não serve como comprovação? O meu histórico criou? Claro que eu não. Eu acho que serve, mano. Porque ele vai observar. Olha, se o senhor for observar, talvez o senhor não, né? Mas o senhor, o APB, deve ter um sistema lá, porque os caras batem a foto aí, meu coelho. Não, aí o senhor está confundindo as coisas, entende? Eu estou tentando explicar bem direitinho para o senhor poder entender. A gente está aqui para tudo, senhor. Só que no momento que o senhor precise realmente daquela necessidade, ou de eu não ter como mandar o APB, uma solicitação de coroa ou de gló, como o senhor mesmo relatou, justificando, não, porque o paciente... E de pinho também, contra esse procedimento distinto. Porque o paciente teve dez consultas de fratura na restauração. No mesmo tempo. Ele vai dizer que não, doutor, mas isso aí eu só quero aderir a 20 anos. Ele vai dizer que não, doutor. O paciente só pode fazer um procedimento, por isso que ele se está em foco. Só pode fazer um procedimento se ele estiver precisando de um bom tempo. Se amanhã, seu Wilson, o Wilson, não é ruim, não é ruim? O Wilson. O Wilson. Se amanhã cair, se amanhã cair, se amanhã cair, quebrar, graturar o seu dente, aí o senhor tem o direito de chegar aqui e a gente faz na hora. Tem um bom fim de emergência? Dá certo? O senhor tem o direito, o senhor tem bom bem, né? Não, se não dá certo, tem o direito de emergência. Se não é, se não é, não é muito o horário, né? Sim. Pronto, se nesse sentido de emergência é melhor que pode botar o dinheiro, né? É assim, eu entendo. O senhor tem que ter a segurança. Primeiro, não pode ficar fazendo o procedimento e pensar que vai dar para o homem. Pode dar para o homem? Pode. Não somos nós, pra ser, por isso. É que eu estou tentando um histórico, né? É, só que assim, o espólio, é que eu estou tentando esse cuidado. O espólio, que ele não é um chifre. Não, não, eu sei, eu só estou... O que disse para mim não pensar, né, gatinho? É, pera, eu estou vendo que está tudo sendo... Não, 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 entendi. Agora, me dá só uma ideia. Entendi que o negócio é atendido e aí liberar lá como é todo o processo. É a auditoria de todos os planos. Mas não tem o ponto de vista como um médico. Tirar o pírito aí, não tem o ponto de vista como médico. É o mesmo ponto de vida. É. Tu acha que eu não preciso não mandar? Não, não mesmo. Não, se eu nem estar perfeitamente fechado. Inclusive, eu estava sentado muito boa. Pois é, o cara disse aí, faz esse negócio bom. Eu fui uma mulher... A resina que ele usou aí é a resina mais resistente do que ele restaçou na região da minha. Ele fez o inteiro a mim. Ele também, ele fez muito bem. Pode ser que não tenha prova de novo. Eu senti que ele deixou mais daquele... O que eu vi eu leio, né? E ele botou essa ideia, se ele está bem, ele deixou bem perto. Então, assim, entendo, eu estou tentando explicar o seguinte. Vai me dar certo. Foi tudo beleza. Não, está tudo bem. Então, assim, a gente colocou aqui hoje para poder orientar. Se não der certo, você tem todo o direito de não chegar aqui. Tem umas coisas... Se esse negócio não der certo... Aí a gente faz a coroa... Aí eu encontro a coroa. Por favor, só para não perder o pensamento. Essa prótese, esse pinho... Não, desculpa. O pinho, a coroa e o bloco, essas coisas que o ativismo tira esse material, são tranquilo? Desculpa. Tranquilo? Não, tem problema, né? É, mesmo que o osso... É, mesmo que o osso... Não, eu não sei. Só não vou fechar aqui um pouquinho. Tu acredita que eu fiz uma... E coloquei essa perna aqui e coloquei o ferro aqui, certo? Aí o cara botou dois parafusos aqui, dois parafusos aqui embaixo. Aí o osso não estava fechando, aí eu fui lá no médico para tirar. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O parafusos aqui é dois e um dosso. É, isso aí eu não sei dizer... Não, só é por causa do material que eu estou falando, sabe? É, mas assim... Mas assim, a sua opinião é muito válido. Eu gostei muito, a obrigatória... Deixa eu ver se o senhor... É, o senhor não completa aí? Will. Não completa. Will Janderson. Will Janderson. Pereira de... Will Janderson. Vamos lá, deixa eu lhe repostar aqui a situação. A primeira situação, tá? O senhor hoje tem um dente, esse dente aí, pelo que eu vi, é o dente 47. Que é o último? O último... É, o penúltimo molar inferior direito. Direito. Esse dente, o senhor me disse aí que é um histórico de várias fraturas nas restaurações. Será que não é assim? O que eu entendi? Sim. O senhor foi agora um dentista recente que ele fez mais uma vez a restauração. Sim. No meu ponto de vista, de hoje, de hoje, tá? De 16 de junho, está ok. Está ok. Não tem filtração, não tem sinal de fratura, não tem nada. Tá certo? Então, tem que ter que ter que ter um profissional em obrigação de me orientar, que hoje você tem que ter cuidado. Ah, eu vou ter que ter cuidado na mastigação? Com certeza. Até porque não tem dente vizinho. Se você não tem o dente vizinho, a carga mastigatória, ela fica muito sobrecarregada em cima desse dente. Aí, em relação à possibilidade de fratura, hoje eu não posso prever se vai ter possibilidade de fratura. Tem bom. Eu sei que você tem uma história, mas no momento que acontecer, você tem um plano, você tem uma pedida. Então, você pode, a qualquer momento, procurar o dente vizinho, seja de urgência, seja aqui. Aqui tem de urgência, se eu precisar de uma emergência, você vem direito ao convênio, é só ligar para a central do convênio, que é o dente vizinho de urgência. Aí, eles te orientam. Então, para mim, vem aqui, para mim fazer esse procedimento, só se tiver fraturado. Hoje, não tem nada do seu dente. Então, eu vou ter que ficar um tempo e pegar o dente. Se tiver fratura... Não, às vezes, se tiver fratura. Se tiver fratura, você retoma para a gente atender. No momento que a gente não tem... Até aí, a gente já deu medo sobre esse dente, né? Aparentemente saudável. Tá bom? E sobre o que é esse daqui da frente? Esse aí, você vai fazer uma radiografia, para você ver a possibilidade de fazer uma coroa em resíduo, em serona. Esse eu faço aqui, como é? A radiografia, não. A gente solicita, você faz o dente de imagem. Eu faço aqui no imagem. Não tem nenhuma radiografia recente? Bom, não sei. Mesmo aqui, eu acho que eu nunca fiz, não. Pronto. Aí, sim, era interessante, porque não sei se você percebeu, os dente vizinhos estão... Sim, sim, sim. E aí, não tem espaço para fazer coroa. Ele está muito estreito. E aí, era interessante se você botasse primeiro com um aparelho para abrir espaço, para poder fazer o dente. Quando eu comecei no atendimento, comecei lá na minha, onde ele estava. Aí, o mestre, não, 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 não sei. Aí, o que ele já recomendou? Nesse mesmo momento do pensamento que tu tem. Ele pediu para tirar esse dente aqui, para poder fazer o movimento nessa tarde, onde ele estava. Exato. Dá para aproveitar isso aqui ainda, tu acha que não é certo? Está certo? Está certo. Só que você tem que alinhar esses dentes de baixo. Sim. Alinhou os dentes de baixo, aí você vai ganhar espaço aqui na frente para poder ficar coroa. Sim. Tá bom. Aí, a coroa de resina, porque já é estética. Aí, tu não é aparelho também. Aí, a gente faz um produtivo, mas não pelo apesídeo, porque ele não corre, não. Eu sei. Só pode... É nada mais, nem. Mas, eu acho que o que eu descobri aí sobre o aparelho do apesídeo foi que parece que eles colocam, né? Eu nunca, não sei se elas tentam descolver, mas não tem como curar. Então, você liga para a central e, olha, eu quero fazer tratamento de ortodôntico. Hum, hum. Aí, a gente, deixa eu ver. Entendeu? É porque a gente vai medicar a hidrótese. Tá, falou. Mas, aí, fica a hidrótese tranquilo. Ah, sim, sim, sim. Então, a gente, olha, esse último aqui, tu não viu, não, né? Hum, tem que ter esse último aqui. Porque tu falou uma coisa importante. Porque, como eu estou com a pau desse dente, então, eu uso mais esse lado aqui, pô. E eu acho que esse dente, ele está afundando, não sei se tu chega no celular. Ah, não, não estava só no metálico, era assim mesmo. Ah, ok, ah. Não, está normal. Eu vi como esse dente, eu olhei em cima. Tá lá, lá. Viu? Pois, tá lá, lá. Tá lá, tranquilo, viu? Agora, não, a volta que você vai escrever num quebrar, pô. Olha o que tu está dizendo. Mas, eu estou dizendo aqui para ti. Que o mais difícil vai ser, é eu chegar com o dente quebrado aqui dentro. Não, não estou vendo. Sabe por quê? Porque eu não posso ir numa situação de emergência, doutor. Aqui é aquilo que você chegar... Mas, no dia que você chegar... Eletivo, né? Não, no dia que você chegar... Não, no dia que você chegar... Não, no dia que você chegar a quebrar esse dente, se acontecer, você não vai fazer no dia da noite a coroa, não. A coroa são quatro consultas, quatro sessões. Hum, hum. Então, essa situação de urgência, ela é quase... Não, pô, porque eu tampei o dente para a gente também poder vir aqui e relatar, esse é o meu pensamento, da minha estatística e tal, para poder o senhor fazer a sua opinião. Eu sempre o senhor apoiou aqui a... Eu também gostaria da obturação do meu último médico. Pegou até com ele de novo. Mas, assim, eu penso nessa estatística que aconteceu isso comigo. Aí, eu penso aí, eu vou ficar... Se eu tenho esse negócio aí, eu fico, sabe o que eu fomo? Eu fico como que eu não tivesse um direito. Não, você tem todo o direito. Tem, mas eu não tenho um acesso facilitado. Ah, tem muita história que eu não posso... Nem o senhor pode resolver. É isso aí que tá, pô. Mas, o direito que o senhor tem, e o meu... É isso aí que tá. Então, eu concluí o atendimento aqui com o médico. Eu tô chegando até na minha casa já, mas o que acontece é o seguinte. A única possibilidade, de acordo com a informação do médico, que ele vai incluir o pino, a coroa e o bloco, se eu tiver a necessidade, ele só pode colocar se o meu dente estiver fraturado. Por que que o meu dente não tá fraturado? Porque, como eu não tava conseguindo a agenda pra esse médico, a agenda era muito longe, eu não poderia ficar com o ferimento exposto, né? Então, eu pedi pra fazer a restauração. Mas, ele analisando, achou melhor que deixasse a restauração e confiasse nela que não tinha um problema de... Quer dizer, ele disse que não teria uma previsão se poderia quebrar ou não. E, por isso, ele não tomou a decisão de colocar o pino, a coroa e o bloco. Pode? Deixa aí o comentário de vocês. Me ajuda aqui com esse vídeo. E, se você tiver uma história parecida com essa minha e queira denunciar, fala comigo, ou então deixa o comentário, meu zap, pra quem tem interesse em comprar o plano de saúde, é o 859-8559-0394. Vou deixar um link também na descrição. Lá você pode entrar no Clube Secreto pra se tornar vendedor e saber como ganhar mil reais fazendo uma única venda. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti